Bom, hoje, mais uma vez, São José do Vale do Rio Preto recebe personalidades do futebol, né? Sem contar as personalidades que lutam pelo esporte aqui em São José, como essa fera que está aqui do meu lado. Hoje, nós temos, não chega a ser um peneirão, mas uma avaliação de alguns jogadores mirins, que, quem sabe, tem um futuro pela frente aí dentro do mundo do futebol. Vamos começar por ele, que trouxe, né, essa rapaziada, tanto do Madureira quanto do Vasco, que hoje vai fazer uma avaliação nessa criançada aqui. Como é que foi esse preparativo para tudo isso e qual a expectativa para hoje? Bom dia, Tony. Bom dia, Brawler. Bom dia, São José News. A preparação começou lá atrás, né? É um planejamento grande da gente que a gente vem fazendo para os postos da cidade, né? A gente, quando a gente começou os nossos projetos lá atrás, a gente pensou em trazer os projetos para botar nos bairros onde faltava, onde o índice de drogas era muito alto, o índice de bebida entre os jovens era muito alto. E a gente trouxe o projeto para quê? Para diminuir isso entre os jovens. A gente salvou vários jovens aí das drogas, da bebida, nessas situações. E hoje a gente vem trazendo o Vasco e o Madureira, né, que é o Pedro e o Cainan. Eles são nossos amigos, são parceiros hoje da gente. A gente trouxe na primeira avaliação, a gente trouxe o Fluminense, a gente trouxe o Flamengo, né? E a gente quer manter isso. Quer fazer com que o futebol da cidade cresça e também traga oportunidade para as crianças e para a região. E tire essa ociosidade da molecada, né? Que às vezes, por falta do que fazia, acaba entrando em furada, né? É, muitas das vezes é droga, bebida, né? Os menores é o caso de celular, né? Que os pais falam, nossa, meu filho só vive no celular. Então a gente traz esse projeto para quê? Para retirar eles das drogas, do vício do celular, né? Que é um vício também, e das bebidas. Quantas crianças, mais ou menos, vão ser avaliadas hoje? Tony, hoje mais ou menos, no sub-7 ao 22, são mais ou menos, não, ao 20, desculpa, são mais ou menos 180 atletas. Legal, isso é legal. A gente planejou tudo para eles, deixou tudo com o nome deles certinho, anos de nascimento, para facilitar eles também, né, Pedro? Bom, está aqui do meu lado o Pedro, né, que veio do Madureira, e hoje veio observar, rapaziada. Agora, uma coisa que tu pode ter certeza, não é querendo puxar sardinha para a nossa cidade, não, mas tem grandes atletas, grandes figuras aqui que ainda não apareceram, e de repente, essa é a chance. Exatamente, né? Esses eventos são muito, bom dia, né? Esses eventos são muito importantes para estar oportunizando a molecada. Eu queria até parabenizar o Fernando pela iniciativa, né? Porque acima do futebol, a gente enxerga o esporte como um meio de transformar vidas, né? E eventos assim são muito importantes para essa molecada, para dar evidência. Como ele foi muito sábio nas palavras dele, é a questão de tirar das drogas, da ociosidade, né? Esse tempo que as crianças passam muito no celular tem até atrapalhado, na verdade, o desenvolvimento deles para estarem performando no futebol. Eu só tenho a agradecer e parabenizar o Fernando por esse engajamento no evento, por esse engajamento com o esporte, por esse engajamento com a cidade de São José. A gente sabe que o futebol é uma das artes, né, do nosso país e praticamente 99,9% gosta do futebol ou é chegada ao futebol de alguma forma. Seria hoje uma válvula de escape para essa rapaziada e para essa garotada? Com certeza, com certeza, né? Nós não ainda perdemos a essência e espero não perder essa essência, essa cultura do futebol. E acredito que para esparecer a mente dessa molecada, para estar guiando, para estar orientando, é a melhor forma. Hoje, como eu tinha dito antes, o esporte é a melhor ferramenta para transformar essas vidas dessas molecadas. Verdade. Eu acho que vou botar um short também, quem sabe a minha oportunidade e o meu futuro pela frente, né? Quem sabe, né? Quem sabe a gente monta um máster aí do Maduri. Maravilha, Pedro, obrigado, parabéns, obrigado por ter vindo, né, ter aceito esse desafio de vir até aqui. A gente sabe que é longe, sabe dos teus afazeres, mas você se dispôs a vir aqui para fazer essa avaliação, obrigado. Eu que agradeço. Fernando, parabéns mais uma vez e obrigado aí em nome de toda essa garotada que a gente sabe que espera um futuro, porque hoje o grande sonho da garotada é ser um grande jogador de futebol e por que não sair uma grande fera daqui? Com certeza daqui a gente promete, a gente tem certeza que tem vários atletas aí de qualidade, né? Eu falo para eles, a gente vem fazendo um bom trabalho, um bom trabalho mesmo, um excelente planejamento para que essas crianças cresçam e sejam ainda melhores e quem sabe, não como ser humano, às vezes como jogador lá na frente. É isso aí, então a partir de agora você acompanha com a gente toda essa movimentação aqui no campo do Valverde. 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 Vai passar, vai passar Vai, 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 vai Ô Pedro, ô Pedro Puxa o time, rapaz, puxa o time, vai Passou, passou e vai Vai, rapaz Vai, Miguel Olha o lateral Puxa o time, Pedro Desce, rapaz Puxa o time, rapaz Puxa o time, rapaz Puxa o time, rapaz O que é isso? O que é isso?